Esse vídeo é permitido para todas as idades. Oi, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar mais vídeos no canal. Sejam bem-vindos ao nosso canal! Hoje nós vamos fazer um vídeo especial para o dia das crianças, que está chegando, né? Então nós estamos indo para uma loja de brinquedos. Então, antes de começar, não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal. Quem mais assiste esse vídeo, assiste! Isso! Que loja que nós estamos indo? Na Re Happy! É a loja de brinquedos. Loja de brinquedos. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. A Mari vai andar pela loja e vai escolher alguns brinquedos que ela gostaria de ganhar. E aí, vocês vão também poder participar deste vídeo. Deixando nos comentários, qual brinquedo vocês acham que a mamãe e o papai vão dar para a Mari? No dia das crianças. No dia das crianças. Então, hoje ela está indo para escolher. Depois nós vamos comprar. E aí, vamos ver quem é que vai acertar aí nos comentários qual brinquedo que a Mari vai ganhar. Mãe, tem que ser um que eu queira. Eu sei, você vai escolher. Você vai dar as opções. Mãe, mas tem que ser um que eu queira, senão eu não vou brincar. Você vai escolher, filha. Você vai lá na loja hoje e você vai escolher. Quero esse, quero esse, quero esse. Onde a gente está? Olha aqui, nós estamos na... Eu acho que abriu o fita melhor. Marginal Tietê. Então, daqui a pouquinho nós chegaremos na loja. E vocês, vem junto com a gente. Bora. Ê, chegamos. Uhul. Está ansiosa, Mari? Eu estou muito mal. Meu Deus, Mari. Olha, mãe. O quê? É, filha. É aquela Barbie. Vamos ver como é que faz. Olha que legal. Deixa eu ver. Ai, é cada um, gente, que é daqui, ó. Ah, esse é uma das opções? É uma das opções. Ok, então. Então, tá bom. Então, a Barbie. A Barbie. Olha o cachorrinho dela, ó. A Barbie na praia. A Barbie e o quem? É legal esse, filha? É legal, Mari? E esse? É muito legal. Olha a minha luta. Olha a luta. Minha, o que será que ela faz? Escuta. Mãe, olha isso. Ela está bonitinha. Ai, é muito bom. É a mesma, filha. É porque ela está dodói. Está vendo, ó? Aí você tem que cuidar dela, ó. Ela está dodói. Viu? Ela está falando, ó. Estou doentinha. Você pode cuidar de mim para que eu possa melhorar? Estou doentinha, ó. Oh. O que? Olha! Mariana! Olha que enorme esse! Estou pagando a velhinha! Não sei se você acha a Maria Clara, não vai jogar café? Ah, é pra lá! Pra onde? Pra lá? Filha, aqui ó! A Frozen! A Frozen! Cadê aquela aqui? Essa daí! Você não tá mostrando quais são as suas opções! Mas calma, ela vai olhar primeiro! Ela vai olhar! Olha lá! Olha, então vamos colocar aqui ó! Então, vai, aperta! Assim ó! Que linda! Essa também você gostaria de ganhar? Uhum! Então, mais um! Oh mãe! Isso é uma bebê reborn de verdade! Isso é? Isso é? Isso é? Isso daí é? Uhum! Tem certeza? Chama reborn pesadinho! É um bebê reborn pesado! É muito legal! Uhum! E esse vai na lista também? Uhum! Sai do chão! Tá! Passa a água na mão! Então, mais um brinquedo então! Bebê! A menina ou menina? Menina! Vamos ver mais pra cá! Vem! Olha que fofura! Que fofura! Olha que fofura! Olha que fofura é! Olha esse menininho! Madre! Tá de boné! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Não tem certeza! O chechudo! O chechudo! Olha! 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 Olha essa de pijama! Que graça! Né? Olha! Que gracinha! Olha! Olha isso mamãe! Olha! Isso vamos fazer! Aqui ó! Ó! As bebês reborn! Meu Deus! Meu Deus! Que bonito uma bebê reborn! Vamos! Vamos! Essa é uma das opções também? Essa é uma das opções também? Também! Eu quero! Então tá bom! Olha a Barbie! Olha a câmera da Barbie! Olha a câmera da Barbie desse tamanho! Pensou que legal Mari? Olha! Tem até elevador! Olha! Eu já vi! Que legal hein! Olha! Até piscina! Uou! Olha a Clara e o JP! A Maria Clara e o JP! Maria Clara e o JP! Mãe eu quero os dois! Quer os dois? A Maria Clara e eu o JP? Sim! será olha aqui então ó mais um maria clara e jp meu deus uma bateria uma bateria uma guitarra pra fazer um show da marianinha olha o microfone deixa eu ver você com esse microfone gente então olha aí vocês estão vendo as opções que ela está dando então comente aí qual vocês acham que a maria vai ganhar quem será que vai acertar outro microfone ó gostaria de um desse não posso falar lá pessoal o pé tem um negócio para engessar, amuleto, cadeira de roda, olha o negócio do raio x a cadeira de roda, que legal filha, a boneca tem que comprar, a boneca tem que comprar ah igual a sua boneca? PRI, não dá PRI olha que jipe que jipe, hein? jeipe lindo Abra a porta aí, deste lado. Olha! Uau! Olha! Eu quero uma ajuda aqui, mamãe. Isso é muito pititico. Isso é muito pititico. Deixa eu ver. Olha esse outro. Preto marrom. Que saco! Tem esse branquinho. E essa é a casinha? Essa é a casinha do cachorrinho. Olha que graça. Mãe, eu não quero comprar. Eu queria comprar hoje. Queria comprar hoje? Não! Dia das Crianças não é agora. Pessoal aí, quem será que vai acertar? Olha quantos brinquedos... Mãe, tem alguém comprar esse? Não, tem um monte. Olha quantos brinquedos tem aqui que a Maria escolheu. Eu também quero a Maria Clara e JP. Então a Maria Clara e o JP é mais uma das opções. Gosto. Por quê? Porque ela tem cheiro de bebê. Tem cheiro de bebê? Então, gente, deixe seus comentários aí. Qual brinquedo vocês acham que a Mari vai ganhar? Vamos lá. Mãe, olha esse brinquedo. Olha esse brinquedo. Olha esse, é do filme. Esse também, mãe. É do filme. Também é legal esse, né filha? É, eu também quero. Mais um brinquedo. Mais um brinquedo? Uhum. Bom, vai ser difícil, né gente? Olha quantos brinquedos que ela acha legal. Bom, gente. Então, não esqueçam de comentar aí qual brinquedo que a Mari vai ganhar. Para falar? E esse foi mais um vídeo. Obrigada por vocês assistirem esse vídeo até o final. Um beijo! E até o próximo vídeo! Êêêêêêêêêê!